Tocou, essas irmãs na panela aqui ó, não pode ficar desse jeito. Então, vai pegar todo esse povo aqui ó, e dá um recado pra essas irmãs aqui, com esses irmãos que trabalhou. O recado é esse assim ó, irmãs da cozinha, irmãos da cozinha. Estou com Jesus, meu Senhor. O Senhor tem que ser cheio do pano ao céu nas coisas de Deus, Que faz saber a nada viver Por vencer Que faz saber a nada viver Que faz saber a nada viver Que faz saber a nada viver A verdadeira